E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Já a Ciara começa a chorar e ela também contou para Rafael que está se sentindo ousada pelo Bruno No depoimento o ator disse que não tem como confiar, diz Rafael E aí pessoal o que é que vocês acham? Rafael ainda disse que é um jogo que todo mundo ali está tentando ganhar Que só pode confiar na página 2 Será que isso é verdade? Deixe seu comentário que é muito importante E não se esqueça de se inscrever no canal Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!